A palavra à hon. Silva Pereira, por um minuto e trenta. Por favor. Sra. Presidente, caros colegas, diante do conjunto de relatórios que hoje aqui debatemos, quero referir-me de modo especial a um importante relatório sobre a cidadania europeia, que acompanhei como relator sombra do meu grupo político. E começo, por onde se deve começar, por agradecer à nossa colega relatora Meite Ruiz pelo excelente espírito de cooperação que mantivemos e que permitiu chegar a um relatório que, creio, é um bom contributo deste Parlamento para qualificar a democracia e para reforçar a cidadania europeia. Este relatório chega num momento crucial para o projeto europeu. Num momento em que este projeto europeu está sob violento ataque, as eleições do próximo mês de maio são decisivas para o futuro desta União Europeia que construímos ao longo das últimas décadas. Por isso, agora, mais do que nunca, é preciso que os europeus ganhem plena consciência da sua condição de cidadãos e façam uso do seu primeiro direito de cidadania, o direito de participação política, através do voto. Ora, para isso, é preciso uma campanha pedagógica de sensibilização para os direitos dos cidadãos, a começar pelo direito de voto. Uma grande campanha, portanto, contra a abstenção. E é preciso também que se assuma e reconheça a dimensão verdadeiramente europeia destas eleições e que elas decorram sem interferências obscuras através das redes sociais. Só assim teremos uma cidadania europeia que esteja à altura das expectativas dos cidadãos europeus e que qualifiquem a nossa democracia. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, em nome do grupo de conservadores e reformistas europeus, a palavra do senhora Stevens, por um minuto. Por favor. Obrigado. 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 Obrigado.